Oi galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Francis, rapaziada, é o seguinte, tô de volta com mais vídeo pra vocês aí, de SP de Votê, e estamos aqui pra fazer agora 5 showcase oficial do nosso Pachirama do Otê, basicamente eu consegui completar ele recentemente com a ultimatezinha nova, droppou o level 5 já, só o Piler, cara, eu vou deixar pra vocês como que eu consegui droppar o seu ultimate, cara, na moral, gasta 40 no summons, enfim, vai vir Sasuke, mano, eu não posso ficar gastando assim de qualquer jeito, véi, ah, é 30? Vou tentar jogar, ah, mano, podia, rejeita? Caraca, gente, basicamente, rapaz, como é que eu consegui completar o personagem então, mano, vocês podem ver que eu consegui vir aqui, tá ligado, no summons, e cara, eu sumorei o summons diário, velho, olha pra você ver que sorte foi essa, cara, eu vim aqui no daily sumo, tal, brilhou, aí beleza, tirou o mega raro quando vê, era ultimate do cara, mano, eu já tinha o limit break mais 2, já tinha quase 3D, que a galera que acompanhou o summons aí, tá? Eu não vou fazer um vídeo só pra esse summons, porque foi um summons rapidão, então não compensa, tá? Eu resolvi embutir nesse vídeo aqui, mas cara, foi muita sorte, rapaziada, eu completei o processo de run up, basicamente, gastando mil e pouquinho, tá ligado, não foi muita coisa, porque eu tava meio zerado, né, mexendo no beat, então, deu bom demais, cara, então basicamente, rapaziada, completinho agora, então partiu fazer com vocês a play com ele solo, tá, no attack meet, pra ver como é que ele tá saindo, tá, com a ultimate nova agora, que a ativação é rápida, o efeito é bom também, de revive ali, então vai ser top jogar com ele, tá? Então, primeira coisa, né, eu não coloquei follow up dele ainda, tá, depois eu vou colocar, vocês não ligam não, mas cara, só pra vocês verem como é que tá o grau do cara. Primeiramente, o limit break antigo tá aqui, tá, no caso tá no mais 2, aqui, tirando incivilidade no limit break mais 2, de 3 segundos, 6 segundos tempo de recarga, e também é uma carta que dá ativa armadilha, puxa o inimigo, recupera HP, por exemplo de tempo, no caso também, e também fica invencível, tá, então a carta tá interessante pra tá utilizando, e o controle dela é muito bom, por isso que eu tô, digamos que, deixando ela, fora também que abaixa o cooldown, né, das skill e dos aliados me mandar, por exemplo de tempo, o efeito é médio, tá, é uma carta antiga, porém é uma carta que ajuda pra caramba, tá, não é tão antiga assim, é uma carta interessante. E agora, vamos pra 4 estrela mais uma vez aí, pra mostrar, pra mostrar como funciona, né, que é 4 estrela dele, e aqui, basicamente, ele causa dano que não é resistência à natureza, causa muito dano, essa carta é bem interessante aí, ele abaixa o CP do inimigo também na defesa, né, nesse caso ele ia colocar no top abaixo pra defender lá, ele abaixa também a defesa do inimigo, também resistência e selamento em 30%, tá, então no caso o cara tem que ter habilidade pelo menos 130% pra não tomar o selamento dele, efeito aqui é médio, abaixa o tempo de vincidade de 3 segundos, aumento de defesa, velocidade de movimento também criticar o hit dos aliados de uma hora feita em média, também resistência no tempo normal do game, né, restaura o CP da galera também, ele é um suporte da hora, né, rapaziada, na moralzinha. Fora também que ele fica invencível, também fica imune, desatima a armadilha, ele vai aumentar o dano, na verdade ele vai aumentar o dano quando ele estiver returando o CP, tá, por certo de tempo ali. Ah, ele vai aumentar o dano também em inimigos selados também, a quantidade de CP recuperada aumenta de acordo com o level do jutsu, e no level 8 o efeito passe-meche pra grande, ah, no caso ele vai aumentar também a precisão, tá, isso que é bem interessante pra tá conseguindo acertar inimigo que aumenta o ebasão, efeito é médio, também o tempo de imunidade aumenta, tá, então a carta é bem interessante, limite break mais uma vez mostrando pra vocês aqui, né, como é que funciona, tô dando meio que um resumo que eu já expliquei no outro vídeo lá, né, que eu fiz sem a ultimate nova dele, mas aqui ele causa dano, né, com o golem e também os dragões de madeira ali, ele também abaixa o CP do inimigo se ele for colocado na base pra defender, e flip selamento nessa carta aqui, ele vai aumentar também o cooldown do ninjutsu do inimigo, tá, o efeito é médio, isso que é bem interessante, tá, pra os inimigos demorarem mais pra usar skill, e também vai abaixar a resistência alante, manipulante impacto do inimigo e o efeito é médio, né, no caso ele causa mais dano nessas naturezas depois que ele abaixar, tá, ele nega efeito de salamento até no inimigo, se estiver recuperando HP e CP, de velocidade de movimento, se estiver também com esquema de cooldown, né, zerado, ele consegue negar esse efeito aí, então também é interessante, né, ele recupera CP dos aliados no primeiro andar também, né, por um certo período de tempo ali, também recupera o HP, no caso da proporção máxima da galera no mesmo andar, tá, e também fica invencível, ele reduz o dano de CP recebido também de inimigos, que é bem interessante pra não perder muito chá que dá uma pancada só, o efeito é médio, o efeito é médio, o efeito é médio, o efeito é madilha, vai aumentar o dano também quando, no caso, o usuário estiver recuperando CP, por um certo período de tempo, vai aumentar o dano ainda selado também nessa carta, no f8, o efeito aqui vai aumentar, no caso ele vai fazer a galera invencível também, no mesmo andar ali, e também vai aumentar a quantidade de gauge da Ultimate X, né, que eles vão conseguir encher o refilzinho lá, né, o efeito é curto e também vai reduzir o dano recebido de inimigos em 20%, né, então é bem interessante pra ele tomar menos dano. Demite o break do personagem aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês rapidão aqui, como é que funciona. Ah, beleza. Demite o break mais um, ele já tirei em visibilidade 3 segundos, cai pra 5 segundos que eu tinha carga, no mais 2 que já tá a minha, 10 segundos de imunidade também que ele tira, e no mais 3, passa pra 4 segundos de visibilidade, 20 de imunidade que ele tira e também fala que o esquema de aumentar o refil do Ultimate X vai ser maior ainda, tá ligado, a quantidade vai ser maior, beleza? Basicamente assim que funciona essas cartinhas dele. Cara, o personagem ficou bem interessante, né, rapaziada? Calcionamento, debuff interessante, né, abaixa a resistência, tem velocidade, recupera HP e CP do time, causa mais dano conforme ele vai recuperando CP. Cara, o personagem é interessante, tem um controle bom também, então ficou bem legal, né? E agora vamos pro Ultimate, né, rapaziada? Na moralzinha tem o Color Protect também, que é esse esqueminha aqui que é efeito novo, né, que eles torcionaram a atualização do game E, que depois eu vou fazer um vídeo só pra esse esquema também, e aqui tá level 5, porque a Ultimate já tropa level 5, tá? No caso é um esquema novo de rodar que fizeram pra gente também. E aqui fala que ele vai criar, né, uma estátua do Buda gigante ali, né, causando dano massivo, vai grandemente abaixar o CP do inimigo, se caso ele for colocado na base pra defender, inflige, é, senamento, né, então o efeito é grande, aumenta o cooldown do injusto do inimigo também, o efeito é massivo, esse que é muito apelão, tá? No caso é ele acertar o Ultimate do inimigo, aí o cara não vai conseguir usar esse skill praticamente durante um tempo bom ali, ele vai aumentar também a defesa dos aliados no andar, reduz o dano de CP recebido mais uma vez aí, né, o efeito é grande, também restaura o CP da galera numa quantidade massiva. Ele ganha um revive também, se caso eu for derrotado um certo tipo de tempo ali, 15 segundos provavelmente, né, porque ele tem esse efeito aqui sem precisar estar com o refill cheio, e também vai aumentar o dano quando o usuário estiver recuperando CP, reduz também esse esquema de Endurance of Crimson, né, que é o efeito aqui. Cara, esse esquema é o que eu não entendi muito bem falar pra vocês, cara, na moral, depois eu vou ver certinho como funciona, mas cada efeito tem, cada corzinha tem um efeito diferente, tá ligado? E o dele aqui chama Endurance of Crimson, tá? Basicamente é o que tá falando aqui. E no level 8, o efeito passe grande pra enorme, o cooldown, no caso o efeito de cooldown aqui vai aumentar, né, e também vai adicionar o efeito aqui de deixar o cooldown do skill pela metade, né, por certo de tempo ali, pra galera do mesmo time dele aí, né, o time inteiro, e também vai aumentar, no caso a resistência 3x de lan, de anipulação, de ordem, beleza, tudo dando 3x aí, no caso do game vai aumentar, né, pra galera do time dele aí. O efeito é médio, fechou? E basicamente o level 15, vai aumentar mais ainda a resistência 3x, e também o cooldown vai ser ignorado, vai conseguir spawnar mais skill à vontade, né, ele e o time dele. Então, cara, deixar o level 15 vai ficar bem quebradinho, rapaziada, na moral, você tá ficando, é louco. E é o seguinte, o que ele faz então na ultimate x aqui, né, com o refil x7 estrela, para que vai aumentar o poder em 38% pra causar mais dano, vai em financiamento e também aumentar ainda mais. Que? Nossa, vai aumentar ainda mais, cara. Vou aumentar lá no enjuntos cooldown times, tá ficando, é louco, mano, que não é necessidade de imunidade. Nossa, vai com o refil x7, ó, ele na defesa vai ficar bem chatinho, rapaziada, na moral, o jeito que ele tá aqui, cara, tá bem chatinho. E também fala que o personagem, né, ficará imune a recolha, né, e não será afetado por algumas armadilhas, né, por certo de tempo. Então, cara, tipo assim, se eu lutar com ele com o refil x7, ele não vai ter mais que problema de cair conforme o inimigo dá skill, entendeu? No caso, é o controle, né, ele não vai tomar mais esse esquema. Então, cara, bem interessante, hein, a defesa ainda tá bem chatinha. Então, basicamente, isso funciona, rapaziada. Agora partiu, jogar com ele nas partidinhas aí, só pra galera ver como é que tá, então. Eu coloquei bastante card set estrela nele ali, verde, né, da própria cor do personagem. Um azulzinho amarelinho aqui, focado em ataque, né, toda a studio de ataque aqui. E os status dele ficam desse jeito aqui, então, tá? Lembrando que ele tá bons ainda, então partiu fazer uma gracinha com ele no Attack Mission agora com o kit completo, né? Então, vamos lá. Aí, só lembrando que ele tá bons, tá? 998k de poder, tá? Que nem tava no outro dia mesmo, que eu testei ele. Deve ter um pouquinho mais de poder por causa da Ultimate nova, né? E aqui tá desse jeito, então, tá? Os status dele, porque você quer dar uma ferida aí. E as cartas novas também tá com poder aumentado, tá? Vou deixar bem claro pra vocês aí. Aí eles partiu, né, cara? É, tá bom. Ah, pra lá, então, né? Deve ter que soltar essa base aqui. A base tá boa, cara. Tá interessante. Vamos dar conta. Tá limpado aqui. Tomar cuidado pra não ser arremessado, né? Senão não é perigoso, cara. Cair perto desse Baryon, hein? Baryon, Sasuke, Vale do Fim, entendeu? É um perigo, velho. Tomar cuidado. Beleza. Aqui temos o Baryonzeira deles. Eu vou acontar a cara dele, cara. Não quero nem saber, não. Porque, ó... Vai direitão, ó. Ah, tomou. Tomou, velho. Nossa, top demais, velho. Agora, né? Quebra daqui, ó. Manipulaçãozinha garantida. Tomou, Nore. Magra, hein, velho. Toma, garoto. Beleza. Nossa, da hora, velho. Ó, a plininho tá tirando com a pera, rapazé. Fala a verdade. A gente tá limpando aqui, ó. Nossa, eu errei tudo, velho. Pera aí. Nossa. Errei tudo mais um pouco. Ó, louco. Ó, os carros estão bugados, velho. Beleza. Vamos ver aqui agora. Ah, tem armadilho aqui no cantinho aqui. Pera aí, calma. Pera aí, vamos limpar aqui de novo. Tomar cuidado, né, velho. Tem que ter calma aqui pra não ter perigo. Pera aí pra isso aqui, ó. Não, velho. Nossa, olha que perigo. Aí, pegou ainda. Boa. Ué? Isso, manipulei. Manipulei pra lá, hein. Ó, do céu, que perigo, velho. Calma. Só o coragem. Aí, agora pegou. Ah, agora tá ferrado. Nossa, já era. Perfeito. Bora, 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 bora. Bora que agora tem um vale do... Um Naruto e um Sato pra enfrentar agora ainda, velho. Beleza? Tá limpado primeiro, né? Pra ter perigo. Nossa. Tô com medo do Naruto, velho. Naruto tá aqui, ó. Beleza, pegou, né? Ele tá aqui. Beleza, matou. Olha o dano que tá dando essa carta aqui, velho. Nossa, tá arrebentando demais essa cartinha aqui, ó. Beleza. Aqui tem um Sato pra do fim e tem armadilha de Kudal. É perigosíssimo. Beleza, vamos confundar ele aqui, ó. Tem que ser desse jeito, rapaziada. Olha aí, pra você ver a ativação rápida pra caramba, cara. Que beleza de carta. Beleza? Passa com o D-Ring. Ih, tomou selamento, né? Baixão a resistência dele, ó. Acabou. Acabaste. Que é perigoso, né, hein? Calma. Esperar a porcaria aqui. Aí, boa. Essa armadilha de Kudal tá fazendo... Essa armadilha de Kudal tá matando direto, velho. Beleza. Ó, mas a playzinha dele ficou fera demais, tá? Fala a verdade. Nossa, o machirão ficou estiloso, velho. Beleza, isso aqui tá perigoso pra mim, velho. Pegou, né? Ah, no Mochic. No Mochicson. Quase morto já. Beleza, lutou, né? Aí, ó. Um frame garantido pra nós aí. Beleza. É, pior que ele é foda, né, velho. É aquele negócio, nós que tomamos o primeiro golpe, ele tá... Aí, ó. Tá lascado, filho. Tá lascado. Ó. Beleza. Tirando imunidade dele aqui. Agora o dano vai comer, né? Ô, louco. Nossa, não morreu ainda? Aí, agora morreu, né? Beleza, rapaziada. Ó, é quase... Cara, é o mesmo tempo do Madara aí, tá ligado? Ativar-se um rápido, você tem que aproveitar desse jeito aqui, ó. Tem que... Pô. Tá boa. Daí é que não os caras fazem nada, ó. Nossa, olha aí pra você ver, velho. Cara, que top, velho. O playzinho dele ficou muito fera. Hashirami. Agora imagina o level 15, velho, que esse cara tá arrumando. Nossa, ele tá forte pra caramba. Partiu mais um minho, né? Na moral, vamos lá. Um pouquinho mais tarde. É, rapaziada, mais uma vez aqui, então, né? Passar o carro, tentar, né? É o seguinte, cara. O Hashirami tá muito bom, mas você tem que tomar cuidado com ele se você não mudar ele com resistência, entendeu? Eu tô percebendo que é um pouco perigoso. E o meu aqui tá focado em ataque, beleza. Tá rebentando, cara. Mas você tem que tomar muito cuidado, cara. Se serve pra vocês aí, aqui tem um barãozera. Vamos passar o carro aqui já. Beleza, ó. Já tomou na orelha. Vamos rebentar, mano. Beleza. Agora aqui na cena já dá aquela usada aqui nos esqueminhas. Pegou, né? Beleza. Ele tá aqui na frente. Ah, vai matar eu. Não matou ainda? Pô, garoto. Beleza. Bom demais. Ó. Ah, agora eu não tô mais rico, né? Aí, beleza. Não precisa matar, velho. Ó pra você aqui, beleza. Da hora. Vamos voltar ali pra passar o carro no Sasuke. O Sasuke aqui da... Versão 20 aniversário do Aninho. Tentar passar o carro no Sasuke também, Rapidex, né? Não perder muito tempo. E eu falei aqui, tomar cuidado, cara. Vamos cuidar quando tomar paralisia. Beleza. Pegou? Será ele? Pegou. Boa. Já era, né? Fechou. Perfeito. E deve ter uma casinha, só pra não perder muito tempo, né? Geralmente os caras ficam com uma casinha ali. E agora tem um cavaquinho, rapaz. O cavaquinho. Eu tô pensando já chegar alto na boca dele, velho. Tá vendo? Tipo desse jeito aqui, ó. Ó. Tá vendo? Por quê? Porque tinha mais de um tipo da hora em cima, tá vendo? Só pra garantir. Ah, tá vendo? Porcaria. Vamos usar skill, cara. É, os caras tão bombando bastante esse negocinho aí, cara. Tipo, o DAL tá atrapalhando bastante a vida da gente. Beleza? Pegou aqui já. Remessa pra cima. Boa. Agora aqui tem um... Aqui é perigoso também, cara. Aqui tá perigoso porque tem um vagabundo do Itatissan, velho. Olha pra você que perigo. Foda, velho. Ah, não. Aqui é o... Nossa, é o Sasuke, velho. Nossa, vai perigoso ainda. Nossa, do do céu, velho. Ah, já era. Olha lá, pra você ver. Eu vou tomar paralisia, quer ver? Se eu tomar paralisia, tá bom por mim, velho. Nossa, o Sasuke tá muito forte, velho. Tá louco, mano. Ainda bem que ele bugou lá pro outro lado, velho. Cara, você não consegue usar skill, não dá tempo, velho. Beleza. Ô, mentiroso. Mentiroso pra caramba, hein. Aí, boa. Agora você toma, né? Ô, louco. Ô, Sasuke, tem moral, velho. Mano, passou, tá falhando contra ele. Parece, hein. Agora vai. Aí, ó. É, deu pra passar o Sasuke, velho. Perigoso, velho. Foi perigoso esse esquema aí. Sorte minha que não deu paralisia. Nossa, pra você ver. Armadilha meme, velho. Armadilha meme. Sai fora. Armadilha meme desse. Sestiburidez. Beleza, vamos ver aqui como é que tá o esquema. Tá, que é a mesma palhaçada de sempre lá, né? Ah, fechou. Agora vai esguichar a água. Agora, vai. Aí, beleza. Tamo pegando a manhã aos poucos. Tem que ver que mesmo assim dá errado, cara. Essa armadilha dele é perigosa demais. Beleza. Tomou, Shikson. Tomou. Morreu, né? Beleza. E aqui, mesma coisa. Vamos lutar. Eu posso até ser diferente se eu quiser, cara. Na moral. Já vamos fazer diferente. Aqui, ó. Vamos entrar sem ultimate. Vamos ver o que vai rolar aqui agora. Aí eu luto depois. Beleza. Derrubou. Puxou os caras. Pô. Acabou. Nem precisa lutar. Eu vou lutar aqui de teimosia, né? Mas nem precisa também. É, beleza. É, rapaziada. O Hashirama ficou bem legal, cara. Tata caiu. Gostei bastante de usar desse jeito aqui, mano. Sendo bem certo pra vocês aí. Então, basicamente, rapaziada. Esse foi o último pra vocês aí. Tá mostrando o Hashirama agora com Soul Teamatezinha nova aí. Kitzin completo. Demit Break mais dois. Sem resistência. Passa o carro, tá? Mas tem que tomar cuidado com o Felipe 6. E se tomar uma paralisia ali, cara, ou um selamento, entendeu? Porque o Kronon pode tomar selamento depois que ele perdeu o esquema lá do Link Board. Aí você passa por os caras. Vai te fritar o C, cara. Porque ele não tem evasão alta, né? Então, Kronon tem uns personagens que já conseguem abaixar a evasão. Mas, mesmo assim, acaba complicando mais lá dele, beleza? Mas, mesmo assim, é um personagem muito bom. Pra suporte, ele é excelente. Pra defesa também. Vai ter uma partidinha que eu passear por contra ele. Mas, cara, o personagem tá interessante, sim. Tá? Na moralzinha. Então, tamo junto, rapaziada. E é nóis. Valeu. Deixa mais um comentário aí quem consegue completar ele, beleza? Falou.